Fala pessoal, sigo aqui com vocês, continuando aqui com a nossa série de Clare, exatamente onde a gente parou, tá? No último episódio a gente foi pra uma porta que precisava de uma Key que tava no escritório, então a gente já sabe mais ou menos onde tá ali porque ficou um círculo gigante no mapa. Então a gente basicamente tem que subir, possivelmente vai ter algum evento lá pra gente pegar a chave e descer lá de novo pra poder abrir a porta no escritório, então vamos ver lá até onde a gente consegue chegar nesse episódio aqui. A gente tem que subir aqui pra cá a gente desce? Pra cá a gente não foi, tem mais uma alma ali, hein? Tem aqui, um monte de cerveja. Um slice de comer alguma coisa, enfim, vamos falar com esse mano aqui, vamos ver o que a gente consegue de informação com ele. O que que é a bonitona? Espoia de super beijos. Oi? Hey bro! Faça um favor a você mesmo. Não entre naquele quarto. Ok, por quê? Ó cara, isso seria totalmente épico. Isso é... Isso é... Like barfing up... Tipo, alguma coisa... Crepe, tipo, alguma coisa quebrada... Comeu... Quatro dias atrás... Nossa, cara, não entendi. Barfing up, crepe... I ate like barfing up... Ah, tá, entendeu? Ele comeu alguma coisa que, tipo, tá fedendo muito lá. Tipo, provavelmente ele cagou lá na banheira. Ok. É, tipo, exatamente. Tipo, foi violento e, tipo, eu zoei toda a parede. E é... Isso é... Speechless, tipo, isso seria pouco falar também. Porque... Ander, eu faço isso daí todo tempo. Tipo, você está orgulhoso? Eu sei, ok. Isso é... Isso é... Um pouco... Tipo... Aqui é uma expressão em inglês. Freaking awesome. Tipo, isso é... Cara, tipo, um negócio muito louco, saca? Um negócio muito da hora. Isso é tipo... Uma iniciação. Eu tenho que fazer um show. Eu sou, tipo... O The Bat em fazer isso. O Badass em fazer isso. E... E eu sou o melhor, tipo, Badass que você poderia ver. Isso, isso... Tem água saindo do buraco? Água? Uh, você também viu isso? É que, tipo, mano, está saindo água do bagulho ali. Nossa, velho. Plano rápido. Tome a água. Drink water with everything. Tipo, beba água com cada gole. Isso, obviamente, tem que ser alguma coisa feita para o profissional. O quê? Você sabe o que eu... Get your head right. Você sabe o que fazer com a sua cabeça, certo? A melhor... A maior... Absorvente comida que você conseguir encontrar. Eu estou procurando por comida. Porque eu também estou totalmente faminto. Mas... Eu não realmente remei... Eu não sei... É, eu não me lembro como me parar aqui. Não, eu não preciso de comida. Eu preciso de um descanso? Não, bro. Você precisa de salgadinhas. Acredite em mim. Eu faço esse tipo de coisa todo o tempo. Agora, pensando nisso... Eu tenho algum tipo de... Tipo, algum tipo de... De coisa para beliscar. E está aqui. Ok, né? Bem bizarro, cara. Tipo, só quer comer, enfim. Bem bizarro de aula com ele. Beleza. Isso aqui não é uma porta. Isso aqui é uma porta. A gente consegue entrar? Conseguimos entrar e tem um item. Café. Beleza. Então que a gente tem que ir lá para cima. Mas tem tanta coisa para explorar aqui para baixo. Bichos, bichos, bichos. Passo direto. Entra na porta. Ah, mano. Que mentira. Tá, aquilo ali eu não consigo pegar. Só não morre não, Claire. Nossa, deu um wick nela, cara. Não, não vou usar não. Não vou usar não. Porque a gente está perto do... Do save point ali. Qualquer coisa a gente volta do nosso save point. Acho que não tem necessidade de... De usar item agora. Tem essa porta aqui. Que não tem como abrir. Aqui é o mano doido lá. Está fechado também. Bom, a última porta que a gente pode tentar abrir é essa daqui. Que ela abre. Beleza. Poços de unicórnio. Pode ser a Corny. Tá, aqui a gente se esconde. Ok, nada demais. Bom, temos esse maluco aqui com um diálogo bem estranho. Tem que achar comida para ele. Dimensionar a B. Tá, tipo, tem que achar comida para esse cara. Esse cara aqui é comida. Tá, aqui a gente pode ir reto. Se bobear a gente for tudo reto, a gente consegue subir ou não. Vamos ver. Não, não. Aqui a gente só vai descer. Não tem caminho para ir reto porque a porta está trancada pelo outro lado. Bom, beleza. Então, não se resta mais nada a não ser subir, né? Vamos lá. Sobe tudo. Fechado. Chegamos aqui. Ela está ansiosa, está tranquila. Coração está fraco, mas não está dying. Que já é uma boa. Front office é nessa área gigante aqui. Vamos dar uma analisada em tudo. E aí a gente sobe pela porta de cima. Volta pelo outro lado. Sobe pela porta de cima. Aqui, ó. Possivelmente uma dessas duas portas. Aqui deveria estar, né? A chave. Porque aqui que seria o escritório geral do maluco. Mas não está. Talvez no puzzle. Talvez no puzzle. Bom, então acho que a gente tem que resolver esse puzzle aqui. Tá. Barganha. Negação. Negação. Raiva. Não. Isso aqui é o quê? Depressão. Aceitação. Vamos colocar aceitação. com barganha. Com barganha. Vamos ver o quê que é. Beleza. Não, 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 não. Levalon. Não. Não é. Não é porque já deu ruim. Anger. Barganha. Depressão. Não. Levalon. Touch painel. Cara, acertar esse... Isso aqui... Sem saber exatamente o que tem que fazer... É meio ruim. Levalon. Vamos dar uma olhada no mapa aqui. Tá por aqui o que a gente precisa. Que é... Vamos ver o jornal. Unlock the hosting room. Tá, a gente tem que achar o hosting room. Eu acredito que tem muito a ver com essa... Com esse código. Não tem como não saber com esse código. Isso daqui. Com isso daqui. E mais isso daqui. E... Toca no painel. Não vai nada. Toca e ele volta. Ah... Bizarro, cara. Toca, toca. Um, dois, três... Um, quatro... Cinco. É, cinco negócios e ele volta. Bom, eu não tenho muito como ficar tentando adivinhar esse código. Infelizmente. Isso daqui não tem nada, cara. Que ela possa... Apertar. Aqui ela passa, mas ela não empurra. A porta tá fechada. Não tem como ela passar. Bom. Então a gente tem que achar a chave que tá ali. Comida pra esse mano doido ali embaixo. Também. Basicamente a gente já passou por todos os locais aqui desse mapa. Pro outro lado. Só se a gente tentar ir lá pro outro lado de tudo. Que eu acho que foi o único lugar que a gente não foi ainda. Peraí, vamos ver se essa porta aqui abre. Eu não me lembro. Tá, ela abre. Que eu ia deixar a gente ir lá pra baixo de tudo. Ela vai lá pra baixo de tudo. Não, ela não consegue nem passar daqui. Tem uns... Uns treco aqui. Ahn... Ela tá ok. Ela tá ansiosa. Legal, não consigo ver o que que ela tá. Tá, calma. Agora funciona a minha linha 1. Tá, se a gente for por aqui, a gente vai dar volta por cima. Entrar naquela... Porta dentro da parede. Blá, 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 blá. E por aqui, né? Vamos voltar. Aqui. Aqui. Esse bicho do mal aqui. Deixar uma pouca balada. Calma ela. Tá, por aqui. Porque aqui a gente não foi. Aqui tem bicho do mal. Porta fechada. Porta aberta. Tem item. Squeak toy. Achei um... Um... Um toy, cara. Ah, reduz o pânico e deixe a mônia pânico. Tá, é um... Um brinquedo de... De cachorro. Tem caminho pra cá. Não. Sobe. Tem essa porta aqui. Caraca. Tomei a pancada. Sabia. Morri. Pô, droga. Vamos lá, vamos lá. Vamos voltar, pessoal. Vamos voltar. Bom que a gente não perde muito progresso. A gente só falou com o mano ali embaixo mesmo. Então vai ser bem tranquilo, tá? Vamos dar o load aqui rapidão. Tá. Nosso último progresso. Cadê? 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 Tá aqui. Vamos dar nosso loading aqui. Tá. Beleza. O correntinha tá tudo apagado de novo, né? Mas se eu falar com o mano lá... Que é a porta dele aqui. Não? Ué. Não, não. Que é a porta a gente tem que abrir. Oxi. Cara, é tanto caminho pra ir que eu tô meio perdido já. Aqui, ó. Porta do mano. Vamos trocar a ideia com o mano rapidão aqui. Só pra deixar o diálogo dele no esquema já. Beleza. Vamos liberar os caminhos dele aqui. Pegar o item. Café. Aqui tem algum item. Tem alguma coisa. Tem. Tem um item aqui em cima que a gente não consegue pegar. O bicho vai me bater. Ah, tá. Tem que arrastar isso aqui. O bicho vai me dar uma pancada. Ó. Isso aqui a gente não tinha pego, né? Cheese puff. Acho que é comida pra ele, né? Ah, então. Beleza. Achamos a comida dele. Não é interessante porque a gente tá, tipo, morrendo. Mas fora isso, a gente achou a comida dele. Vamos lá. E tipo, tá, você é boa. Deus, eu estou faminto. Posso te fazer uma pergunta? A Claire perguntando pra ele, né? Vai lá. Manda brasa. Por que que você escolheu vir aqui pra comer a sua comida? Hoje eu só precisava um break da minha frete. Da minha frete? Eu não sei o que é frete. Esse cara, ele tá abreviando muitas coisas. Eu acho que frete deve ser a fraternização, né? Esse lugar tem muitos spots. Tem alguns cantos vazios. Você não gosta disso aqui? Não. Ainda tá... Eu não vou contar a ninguém que eu só falei isso. Você pode confiar em mim. Você pode ser um brother. O que todo mundo gostaria de ser. Mas eu não. Eu não sou um. Eu não sou quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. A bebida. Bem. Isso pode ajudar em outras pessoas. Falando nisso. As festas não são tão ruins. Eu dou cinco ou seis tiros. E espero... Doar o que eu faço o resto. Isso é triste. Eu só queria me ajustar em algum lugar com alguém. E certeza que você está bem? Não. Eu preciso de uma resposta. Qual é a pergunta? Foi eu ou não fui eu? Que tipo de coisa que você fez? Eu não sei. A Claire está mais confusa que a gente, né? Bom. Não sou muito bom nesse tipo de problema, lógico. Obrigado por ter pegado minha comida. Falando com você. Eu não sei. Eu só me sinto melhor sabendo que eu não sou. Sabendo que não é todo mundo que ficou mal. E falamos mais um maluco. Foi a gente só um cara que a gente não conseguiu salvar, pelo jeito, né? Só que o Bruno e a gente está dying aqui. Come in to the store health. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos subir aqui. Em vez de usar o item, vamos dar um tape, porque a gente salva o progresso aqui. E aí a gente continua. Qualquer coisa, se a gente tiver muito na frente, a gente usa o item para curar. Se não, a gente download. Não tem problema. Belezinha. Para cá não vai ter mais nada mesmo, né? Então, vamos voltar para cá. Belezinha, vem para cá. Não, não. Para cá é para ver para baixo. Um pouquinho. Pode ser que dá uma doideira nela um pouco, esses bichos, mas... Paciência. Tá, o meu objetivo estava aqui, mas não está mais. Como assim? Ué. Será que eu tenho que voltar lá na porta? Para aparecer o objetivo? Ué, é bizarro. Beleza, vamos lá tudo. Passa para cá. Passa aqui também. É, linda aqui. Agora apareceu o objetivo ali, ó. Coisa bizarra. Tá, vamos lá subir. Subir, vamos subir. Não é para cá. Para cá. Passa aqui. A gente tem os espíritos mal ali. Sobe. Tá, eu tenho certeza, cara, que é naquela sala lá do... Opa. Não, só deixa. Que é naquela sala do puzzle. O problema é descobrir aquele puzzle. Será que a gente tem alguma pista vindo para cá, entrando no ginásio ali? Porta aqui. Beleza, a gente está no ginásio. Será que tem alguma pista? Será que vai deixar lá calma? Que pode ajudar a gente aqui, cara? Vamos ver. É, não. Aqui a gente vai ser por cima. Aqui no ginásio. Aqui é a salinha do canto do ginásio. É, não. Aqui não vai ter nada mesmo, não. Tá, então a gente desce tudo aqui. E vira a primeira porta que a gente encontrar. Beleza. O bicho vem junto, mas que bicho dos infernos. Tá, chegamos na sala do puzzle. Que eu não sei o que tem que fazer. Vamos ler a gente está aqui com calma. Tá, raiva. Negação. Depressão. Aceitação. Barganha. Se a gente colocar as coisas ruins aqui para cima. Raiva. Isso aqui é o que mesmo? Negação. Isso aqui. Não, pera aí. Depressão. E a barganha. Não. Não é. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Vamos dar load. A gente já volta. A gente já volta de novo. Beleza, pessoal. Voltando aqui. Só um corte rápido no vídeo, tá? Acabei descobrindo o código. Só que eu estava gravando sem áudio. Desculpa aí, pessoal. Gravei uma cara aqui sem áudio. Depois, quando eu fui ver, não estava sendo nada, cara. Nada, nada. Eu voltei aqui. Então, só para passar para vocês. Não lancei muito não, tá? Mas eu joguei bastantinho. Até achei que abrimos a porta lá. O código era aqui mesmo, tá? Era esse segundo aqui. Depois esse primeiro. Depois esse último. Esse do meio. Depois esse. A gente ativava certinho. A gente pegava a chave aqui, tá? Então, a gente pegou a chave. Eu consegui abrir a porta lá embaixo. E tem um bichão lazarento lá, cara. Que ele me matou já umas duas vezes, mano. Então, vamos descer lá. E a gente já volta exatamente onde a gente tinha parado, né? Pera aí que eu estou perdido aqui. É muita porta para abrir, cara. Beleza, a gente passa por aqui onde tem esse bicho lazarento. Deixa ela meio assustada. Belezinha aqui o nosso save. Tá? Já deu até uma salvada já para conferir. E a gente conseguiu abrir aqui a porta. Desculpa mesmo, pessoal. Eu não tenho acompanhado o código com vocês lá. Porque realmente não sei o que aconteceu aqui. Ficou mudo o áudio, cara. Eu tive que voltar e regravar. Então, mas eu abri aqui, ó. Aí vem esse espírito doido aqui da Claire, cara. E o problema está nessa porta aqui, mano. Tem um bicho que eu entro ali, cara. Ele me dá uma só e me mata. Eu vou usar um negócio de cura aqui para ver se a gente consegue passar tomando a pancada dele. Porque eu não consegui passar sem tomar hits. Simplesmente ele bate na gente. Deixa eu ver o que dá para fazer. Aumenta o pânico, não. Reduz o pânico, não. O café é bom porque restaura tudo, cara. Eu vou guardar o café. Caffeína. Dá um shake nela, mas... Esse bicho aqui, ó. Sempre passo tomando hit dele, cara. Agora deu. Agora deu porque, tipo, a gente não morreu, tá ligado? Mas o problema... Opa, tem a porta lá, não dá para ir. Então é para cá. O que é isso? Ah, ele empurra. Olha só o tanto de água que tem. Aquele bicho matou umas três vezes, cara. Umas três vezes. A porta abre. Não. O que eu passava e tomava hit. Opa, ela entra aqui. Opa, nós vamos voltar. Vamos ver se a parte tem. Não, não. Então, para aqui mesmo. Tudo escuro, cheio de água. Opa, tem um item aqui, mano. Aí a nota. Pegamos uma nota. Vamos ver aqui a nota. Ajuda. Tudo está em... Tudo está emperrado. Tudo está emperrado. Molhado e sujo. As nuvens estão sobre minha cabeça. Eu estou cercado, ou cercada, não sei se essas notas dela. Ela por pessoas sussurrando. São um perfeito reflexo deste lugar. Ninguém olha para ninguém. Ninguém fala com ninguém. Eu gostaria de ajudá-los. Será que eles iriam me ajudar? Tipo, isso importa? Cara, eu não sei se essas notas é dela, ou é de alguma outra pessoa. Peraí, aqui a gente... É, que é o que a gente vem. Nossa, a água já está, tipo, na cabeça dela, cara. A gente entra? A gente entra, não. Aqui a gente entra. Vamos entrar. Beleza. E a água desceu um pouco. Como é que ela está com o esquerdo ligado, cara? Eu não sei. Beleza. Aí, começou a vir esse lugar estranho aqui. Está para cá, não. Está subindo. É, o metaleiro lá tinha falado que é para a gente subir, né? Vamos subindo. Eita. Eita. Olha a bizarrice ali, ó. É ela, cara. A mulher loira. É a mãe dela, cara. Tipo, que inferno vocês dois estão fazendo? Pai dela. Eu falei para você. Eu ia levar a Claire para o festival. Ah, então os dois estão discutindo. Você não pensou em me perguntar antes se eu gostaria de ir? Não comece com isso de novo. Não na frente da Claire. Vocês dois vão sair para beber e passar esse tempo com essa só pequena vadia. Nossa, cara. Mãe dela do mal, mano. Isso é culpa dela. Deixe ela fora disso. É, os pais dela discutindo. O Malvois falou. Isso é a sua culpa. Culpa, culpa, culpada. Não, não. Você está mentindo. A gente não sabe o que a gente fez, né? Então... O tia dela. O tio dela. O tio dela. Claire. Eu não deveria guardar isso em você. Mas... O que você fez? Todo mundo era feliz sem você. Sombra falando. Eu não posso cuidar da sua mãe mais. Você precisa começar a colocar um pouco de você nisso. Você deve isso a ela. Você... O Malvois falou. You are it wanted. Você não procurava isso. Erro. 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 Alguma coisa assim. Você passou a sua vida inteira procurando por respostas. Voz da Claire. Não é a Claire falando. É uma voz da Claire. Mãe. Quem é aquele garoto na pintura? No quadro. Pai. Mãe. Claire. Ethan. É o irmão dela, né? Eita. Ele está morrendo. Somente rejeitando ele, você descobrirá a verdade. Caraca. Como assim? Mãe. O que aconteceu com o Ethan? O que você fez? A tia dela falando. Não. Voz da Claire. Tipo, mano. Cara. Muita gente na cabeça dela. Ela está ficando muito doidona, mano. O que você fez, Claire? É, Claire. Pare. A voz dela. Não. Não. Eu não posso aguentar isso. Eu não posso. O que aconteceu, Claire? A voz da mãe dela. Claire. Não. O que você está fazendo com a Claire? A voz do pai dela falando. Onde está Ethan? Venha, Claire. Volte para mim. Venha, Claire. Volte para nós. Mãe voz falando. A voz do pai dela. Fique longe dela. Ok. Liberou o buraco do mal aqui. Pouco bizarro, tá? Pouco bizarro isso aqui. Não dá para interagir. High-end apartments. Tipo, terraço dos apartamentos. Living room. Liberamos um mapa novo. Temos uma porta aqui. A gente consegue entrar aqui? Consegue entrar aqui. Tem alguma coisa aqui? Tem um buraco. Calma aí. A gente tem uma porta lá para trás. Vamos ver o que tem lá para trás primeiro. Mapa novo. A gente fica meio perdido. Ela está healthy, mas está horrified. Não, não. Não é para cá. Para cá a gente sobe. Tem a porta ali, cara. Aqui. Isso. Opa! Save point. Save point é importante. Save point é muito importante. Vamos salvar aqui. Belezinha. Salva aqui em cima. Beleza. Bom, pessoal. A gente avançou bastante aqui nesse episódio, tá? Desculpa de novo aí, pessoal, por ter gravado aquela parte do código sem vocês. Porque ficou sem áudio, né? Deixar rolando sem áudio, tá? Porque ia ser muito ruim. Mas eu tentei meio que falar para vocês ali a ordem, para quem estiver jogando e não conseguir achar a ordem. Aquela ali a ordem, tá? Foi na tentativa e erro mesmo. Eu não procurei em nenhum lugar. Eu realmente não achei se tem algum lugar que está dizendo aquela ordem. Eu coloquei aquela ordem e foi e peguei a chave, tá? Mas então é isso, pessoal. Vamos parar por aqui, tá? Espero que vocês estejam gostando aí da série. Estou gostando bastante do jogo. Ele é meio confuso, mas é uma história bem interessante aí. Aquela história que você quer saber o final, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu agradeço bastante para vocês que estiverem assistindo. Se vocês estiverem gostando da série e poder deixar um like, eu agradeço mais ainda. E se não forem inscritos, se inscreva para mais conteúdo de Claire e outros games. Valeu e até mais!